Muito bem, galera, de mais nada eu comenta aqui o que vocês acharam, né? Que princesinha, que bonequinha, a filha da Sabrina Sato. Vai lá e comenta aqui, deixa sua mensagem pra ela, respira fundo e vamos de vídeo. Olá a todos do canal Hot Notícias. Muito bem, galera, já deixa o seu like, porque vamos mostrar aqui pela primeira vez a foto do rostinho da filha de Sabrina Sato Zoe, que nasceu ontem. Ok, galera, então deixa o seu like, se inscreve no canal, porque aqui separamos só as mais quentes, aquelas mais ou menos, ou frias, não. Apenas as Hot Notícias. Galera, é o seguinte, com 3,3 kg, às 15h40, nasceu ontem a filha de Sabrina Sato. Mãe e filha passam bem, foi o que disse o Bonitinho no mesmo dia. Ela tentou dar a luz de parto natural, porém, após 25 horas de espera, ela acabou tendo que fazer uma cesárea. Zoe, claro, que herdou aí os traços de Sabrina Sato e do pai. Mas a mãe de Sabrina Sato disse o seguinte, ela é bem japinha, igualzinha as minhas filhas quando nasceram. Ela tem aquela carinha redondinha e uma bocona. É um pouco moreninha e nasceu com bastante cabelo, mas eles colocaram uma touquinha. E Leda Nagli publicou na madrugada de hoje a primeira foto do rosto de Zoe. Estamos vendo aí mais imagens. Ela, que é a mãe de Duda Nagli, sempre bom lembrar. Orgulho e paixão, fortes e lindas emoções, foi o que disse Leda Nagli. É isso, então, galera, como eu disse aqui, as notícias são quentes, são hot, porque aqui sempre trazemos elas. E vocês deixem aqui nos comentários o que vocês acharem uma gracinha, né? E assim que tivermos outras fotos da Zoe, colocamos aqui. Deixe seu like para o vídeo, inscreva-se no canal Notícias Famosos. Hoje, aqui, em primeira mão, no canal Hot Notícias.